Sejam muito bem-vindos à sessão de antevisão da programação do Motel X 2021, 15ª edição. Queria dizer que nós estamos a atravessar um momento a nível do cinema de terror, é um momento de ouro, digamos, também, e muito mais importante, também no cinema português. São já várias as produções que nos já chegaram aos ouvidos que estão a caminho. Este ano o que vão poder esperar do Motel X é poderem comprovar esta vitalidade e energia que o género atravessa e a sua importância também no mundo do cinema em geral. Nós tivemos a imagem do festival a cargo e o spot a cargo da produção da Grampi Panda. Para mim era um sonho antigo poder fazer o antigo, pelo menos 15 anos, porque esta é a 15ª edição, fazer o spot do Motel X. Esta onda de novos filmes de terror que pretendem criar um diálogo através da subversão dos papéis tradicionais nos filmes de terror, nomeadamente fundino e masculino. E o melhor disto é que novamente o cinema de terror parece ganhar uma importância que já não tinha há algum tempo, ou seja, porque parece ser o meio melhor para expressar um bocado destas novas ansiedades que estamos a viver. Ver um filme sobre uma mulher serial killer ainda é uma coisa estranha e original quase. E resolvemos fazer este desafio que era tentar lembrar-nos de quantos filmes é que existem, ou de que filmes é que há. E, de facto, descobrimos que não é muito e que é um tema quase tabu. Bom, a secção 4ª perdida este ano é sobre um tema bastante leve e animado, como podem perceber. Fazem 60 anos que começou a Guerra do Ultramar. Uma tentativa surpreendente de fazer uma trilogia sobre o Ultramar, uma ideia original do prototino de Navarro, com a realização de Joaquim Leitão e escrito a Meias. Bom, nós não podíamos acabar esta apresentação do Motel Sias 2021 sem falar das secções, de algumas secções que têm ganho uma vida própria dentro do festival. Desde logo, as portas internacionais. É uma secção que já, por si só, acaba por ser um festival dentro do festival. Ano passado, resolvemos fazer uma programação com algumas curtas, nós chamamos curtas experimentais. Correu bem, as pessoas realmente aderiram e querem ver, de maneira que este ano demos um salto e criámos aquilo que chamamos agora a secção X. E depois de 13 de setembro, vamos iniciar a Volta a Portugal Motel Sias nos Cinemas Nós. E, como referi, há uma novidade este ano. Além do warm-up, a Santa Casa junta-se também a nós ao prémio Melhor Curta de Terror Portuguesa. E marcamos encontro para a primeira semana de setembro, no warm-up do Motel Sias 2021. Obrigado e boa ação.